O NICS é um núcleo que conversa com várias áreas. A pesquisa interdisciplinar do NICS abrange a música, abrange a computação, abrange modelos computacionais, abrange a engenharia, os modelos de processamento de sinais. E, eventualmente, a gente tem diálogos criativos com a dança, como nós fizemos na ópera, e também com o CIDIC, temos muitas parcerias. Mas, em linhas gerais, o que o NICS faz é desenvolver modelos. Então, a gente tenta entender como você pensa a música e como esse pensamento musical pode ser transformado em objetos computacionais que podem ser utilizados tanto para a análise da obra e também para o ensino e também para a criação. Eu acho que a missão do NICS é uma missão bem abrangente, porque, ao mesmo tempo que a gente dialoga com a pesquisa, vamos dizer assim, das áreas das ciências exatas, a gente produz arte, a gente produz cultura. Então, é um privilégio poder fazer essa ponte. Você poder falar com a sociedade, ao mesmo tempo que você trabalha também com os processos de pesquisa dentro da universidade. Então, o NICS tem essa missão, que é de, ao mesmo tempo que desenvolve pesquisas de ponta sobre processos computacionais relacionados com a música ou com o som, de uma maneira geral, ele também produz obras. produz obras musicais, como a ópera. E ele também está atuando agora de forma mais efetiva na área de cidades inteligentes, provendo soluções para cidades inteligentes. Então, tudo isso forma no NICS um campo muito amplo de atividades, cujo centro é o estudo do som.